Música Vamos prosseguindo com a série de The Elder Scrolls V Skyrim Bom, estou aqui na saída de Riften galera Bom, quando eu distribuí mais pontos aqui na armadura pesada Cheguei novamente de novo em condicionamento Agora sim, armaduras pesadas pesam menos e não atrapalham você quando usa Você correr bem mais E realmente aqui o cavalo galera Eu posso conjurar ele a qualquer momento E isso aqui é perfeito pra mim jogando mal de sobrevivência Conjurei errado aqui Aqui ó Qualquer momento agora eu posso conjurar o cavalo Eu não preciso mais estar me preocupando com o cavalo fugindo E ele corre bastante Ele é muito bom esse cavalo aqui Com certeza um dos melhores itens pra se adquirir Lá na DLC de Downguard Bom, a princípio aqui é o seguinte galera Eu vou completar essa missão aqui agora E aí eu vou ver qual que eu vou fazer Cara, essa missão aqui eu acho que eu não vou trazer na série Eu já, tipo, eu já cheguei num ponto assim na série Cara, a única coisa assim que tá compensando pra mim fazer É as missões principais Como eu já platinei Skyrim galera Eu não vou fazer isso de novo Então eu provavelmente Eu escolha só as missões Principais, principais Aqui na série a partir de agora Essas missões aqui eu não vou fazer Essas aqui de guildas aqui de contrato Eu não vou fazer Até vou botar ele nos favoritos aqui Até vou botar ele nos favoritos aqui Aqui eu não podia entrar com o cavalo Agora eu conjuro ele Fica bem melhor aqui pra me chegar Aqui nessa fortaleza Forte dos Guardiões da Alvorada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Agora seria bacana se esse cavalo aqui não cansasse, vamos ver o que vai acontecer aqui agora, dentro de lugar eu não consigo conjurar. Aqui. Eu confio que sua viagem foi bem sucedida. Desculpe meu amigo, não posso mais ser útil nesse assunto. É minha culpa. Na minha pressa para ler o primeiro programinho, negligenciei a cuidadosa preparação necessária. Eu pensei que conseguiria aliviar os efeitos colaterais, mas eu estava errado. Agora estou pagando por isso. O Oscar ficou cego. Não, terá que seguir seu curso e sempre há a chance de eu nunca me recuperar. Não, há outro caminho. A questão é, quanto você está disposto a arriscar para encontrar o Arco de Aurel? Não posso garantir que você estará livre de danos. Ficar cego pode ser o menor dos seus problemas. Espalhados por Tamriel estão locais isolados, conhecidos apenas como Ancestor Glades. Realizar o ritual da mariposa ancestral dentro da clareira deve fornecer as respostas que você procura. Envolve cuidadosamente remover a casca de uma árvore cantique, que por sua vez atrairá mariposas ancestrais para você. Uma vez que um número suficiente de mariposas estiverem seguindo, elas te fornecerão o segundo site necessário para decifrar os pergaminhos. De acordo com a tradição, você deve usar uma ferramenta que a da Padre da Traça é ensinada neste ritual, mas poucos têm a chance de realizá-la. Pelo que vi na visão, o pergaminho antigo que prevê a desobediência dos deuses com o sangue dos mortais é a chave para a profecia. É completado. Iniciado Visões Invisíveis Bom, então essa parte que eu vou deixar com o nome dessa missão aqui, galera. Visões Invisíveis, é a missão que a gente vai fazer. Depois de descobrir que Dexion tornou-se cego, eu tive que procurar uma alternativa para decifrar o manuscrito antigo e localizar o arco de Aurel. Foi sugerido que eu seria capaz de ler o manuscrito antigo, se usasse uma técnica antiga desenvolvida pelos sacerdotes mariposas originais. Agora eu estou a caminho de um lugar conhecido como Clareira Ancestral, para descobrir a origem do ritual misterioso. Boa sorte, espero que você encontre as... Bom, eu tenho que vir para cá então, galera. Bom, não está mostrando nada ainda. Aqui, ó. Aqui perto de Falkreach. Então eu vou viajar até Riften aqui. E aí pegar uma viagem rápida até Falkreach. Aí daqui a gente segue até... Esse local. Tô aqui em Falkreach. Já dormi. Me alimentei. Daqui nós vamos seguir até... O objetivo. Tem que ver por qual lado é melhor eu sair. Eu acho que por aqui mesmo. Essa área aqui tem uma neblina pesada. Talvez eu consiga subir aqui. Ah, mas não vai. Por aqui não vai. Aqui eu acho que sobe. Nossa, eu apertei Alt e ele subiu. Ah. Clareira Ancestral. Aqui mesmo. Este deve ser o lugar. Não muito impressionante, né? Se essa viagem acabar sendo um desperdício, seu amigo Dexian e eu vamos ter umas palavrinhas quando voltarmos. Olha para este lugar. Ninguém esteve aqui por séculos. Eu duvido que exista algum outro lugar como esse em Skyrim. É lindo. É bonito este lugar mesmo. Bem, conseguimos a faca. Agora tudo o que precisamos fazer é localizar uma destas árvores de canto. Colete a casca de uma árvore cantora. Espero que as mariposas gostem daquela casca tanto quanto Dexian disse que gostariam. Extrair enxame de mariposa ancestral. Olha eles, eu definitivamente gostei de você. E a menos que eu esteja vendo coisas, você está começando a brilhar. Que viagem, cara. As mariposas estão atrás das cascas. Três de sete, quatro. Já está o último. Já chegou a criar uma aura na volta aqui agora. Entre na coluna de luz e leia o manuscrito. Antigo. Do sangue. Não, não. Não, eu tenho medo. Anitta está na prática. Acabram. Antigo. Não, eu tenho medo. Deixar. Não, eu tenho medo. Por favor, você está no nosso tipo de nelan fromadação. o negócio é vermelho bem lá no canto, canto esquerdo em cima também, canto direito entro na coluna de luz e leio o manuscrito, beleza, completado, fale com Serana beleza, completado a missão e já iniciou uma nova missão para a próxima parte galera, Tocando o Céu e é isso galera, muito obrigado a todos que acompanharam mais uma parte da série de Skyrim e prosseguimos na próxima parte, até mais